Na hora certa, sai o goleirão, o passe era perigoso. Ih, rapaz, daí! Bola batida de longe! Que bomba! Gol! Laço! CR7, do meio da rua! A tecnologia entra em campo, a bola entrou e assim é gol, confirmado Caio! Foi milimétrico, Vilani, ainda bem que a gente tem essa tecnologia para confirmar o gol. Manchester United... O...